Aí nós ficamos nos perguntando aqui, nós da produção, né? Como é que será que faz álcool, né? Será que esse preço vai se manter assim? Como é que tá? Tem tanta gente falando de tanta coisa em biotecnologia e tal. Será que... Mas o negócio do álcool mesmo, como é que o açúcar vira álcool, a cana vira álcool, depois vira açúcar? Você sabe como é que faz o combustível que vai no seu carro? Aqui no Brasil, principalmente? Não? Roda a VT. O Brasil tem 20 milhões de carros rodando pelas ruas. Cerca de 4 milhões são movidos a álcool. A partir de 1975, com a crise do petróleo, o país começou a investir no álcool combustível como alternativa. Surgiu o pró-álcool. Em 84, o carro a álcool representou 95% da produção das montadoras. Na década de 90, o combustível ficou desacreditado. Em 2000, voltou a ganhar credibilidade e estimulou a indústria automobilística a investir em novas tecnologias. De março a outubro desse ano, foram vendidos 22.600 carros com motor bicombustível, que pode usar gasolina e álcool ao mesmo tempo. Até esse produto chegar aqui, na bomba de combustível para abastecer os carros, existe uma longa etapa de produção que muita gente não conhece. O senhor tem noção mais ou menos de como é produzido o álcool? Sei que ele sai da cana, mas o procedimento químio eu não tenho conhecimento. Imagina mais ou menos quantas pessoas estão por trás dessa produção? Também não. Não tenho noção? Não tenho noção. Então a gente vai mostrar agora, passo a passo, como é que a cana vira álcool. A transformação começa nas mãos de gente como seu Juvenal e Dona Maria Aparecida. São pessoas que acordam de madrugada para ajudar o Brasil a produzir os 14 bilhões de litros de álcool estimados para a safra deste ano. Muitos trabalhadores foram substituídos pela máquina. A colheita mecanizada dá um outro ritmo à produção. Uma colheideira dessa faz o trabalho de 50 juvenais e colhe em 20 horas 800 toneladas de cana. E lá vai a cana sendo levada pelos treminhões até a usina. Dona Maria, aqui é a entrada da usina. Esse aqui é o primeiro ponto de parada da cana que vem da lavoura. O caminhão chega, ele tem que parar aqui por causa da balança, para saber a quantidade de cana que está entrando na usina. Aqui começa a industrialização do álcool. A cana cortada pela máquina vai direto para a moenda. A cortada manualmente é lavada antes. Na primeira etapa, a cana é desfiada. Depois, moída. O bagaço vai para a geração de energia. E o caldo da cana vai para a produção do álcool. Todas essas máquinas barulhentas são controladas à distância por painéis digitais. Com todo o caldo daquela cana que nós mostramos lá atrás, que foi moída, vem aqui para a destilaria. E é aqui que começa o processo de fermentação. É bom lembrar que daqui para frente a gente não consegue ver o produto, o líquido, porque é tudo dentro de tanques e esses tubos. Isso, todo o processo é fechado. Nós não conseguimos mais visualizar nada, nenhum fluxo. Tudo é automatizado. Nesses tanques, o caldo da cana é misturado com o melaço, que é o que sobrou da fabricação do açúcar. Aqui é acrescentado o fermento, igual ao utilizado na padaria. Um fungo criado nesse processo come o açúcar e libera o álcool. Na etapa final da destilaria, o álcool começa a sair nos tanques. Da entrada da cana nas máquinas até aqui, são 12 horas de produção. Nessas torres, o álcool hidratado, que tem 4% de água, é fervido. No processo de ebulição, a água é separada. O que sobrou vira álcool anidro, que é aquele misturado à gasolina. O álcool pronto fica armazenado nesses tanques. O hidratado segue para os caminhões que vão levar o combustível até os postos. Agora que vocês já sabem como o álcool é feito, não se esqueçam que o Juvenal e a Maria Aparecida estão entre os milhares de brasileiros que ajudam na produção desse combustível que movimenta a economia do país. Obrigada Marcelo, muito gostosa a matéria. Louro, você sabia que fazer álcool é igual a fazer pão? Que bacana meu! Pão e fermento. Nunca tinha visto. Depois cozinha para tirar água. Pois é! Eu tinha ideia que era assim que fazia. Nenhuma! Eu também não. Muito legal. Eu também não. E o Brasil é muito rico. Eu vou falar inclusive já já com uma pessoa que tem de pão. Produto nacional, hein? Produto nacional. Antes de eu falar com o meu convidado, eu queria convidar você para ver 28 anos atrás, nós estamos comemorando esse ano, 28 anos do Proálcool. Então há 28 anos atrás, mas tem que prestar atenção, que são só 4 segundos. Quando foi lançado o programa Proálcool, eles fizeram esse comercial. Quer ver? Roda lá. Carro álcool. Você ainda vai ter um.